Salve pessoas, Magin na área, começando mais um videozinho de Lozin, estamos aqui com o Faker, mentira, o cara pegou galho mid, vamos lá galera 20 min na fila vai tomar no cu, ah ele tá xingando porque demorou pra carregar o jogo Ai ai gente, ah não Pode ser remake, puta, é verdade, cara Os caras tretando, eu tô rindo galera, eu estou risos, estou risos Ai meu Deus Tem uma Evelyn em mídia, cara Bom, vamos ver, estamos aqui de, 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 eu falo de vai, de vem Tem que jogar mais dinheiro, aliás, por falar nisso, cara O galho fechou e usou Ghost, é isso mesmo? É Agora o galho falou Vou só farmar aqui Acho que ela tava sozinha ali Tentar me pokear, essa soraca, vamos lá galera Tentar me pokear, essa soraca, vamos lá galera Nossa, velho Ai, que ódio disso, mano Sabe que essa linha vai ser daquelas, né cara Ah, não pegou hein, oh Rito Não, vai me matar Gente Gente, que isso Não pode acontecer isso, cara Que errado, mano O cara acha que ia ter remake aqui, otário Sério Lado bom, que tá com duas kills, é a soraca Só que olha a diferença de farm Bom, não é tanto ainda Só que tem que ficar bem de boa aqui Senão eu vou tomar no Zoy, velho Meu Deus Sai de perto dessa Jints, cara Tão negro tem demência, mano Desculpa reclamar, galera Mas a gente já tá perdendo a lane, cara Tão difícil ficar safe, mano Ah, torre Sai desgraça Nossa Nossa, 14 e 26, cara Olha isso Ficar sinalizando pra ela não avançar, cara Pelo amor de Deus E roubou aqui, mas tudo bem, né Não vou reclamar O importante é matar nesse momento Porra, errei o farm, cara Porra, errei o farm, cara Vai ter essa coisa também Tá sozinha na lane, né, cara Não deixar não, mano Ah Tá Tá, agora foi Meu Deus, como assim, cara Como é que tá 5x4 ainda, cara Só tô vendo os caras matando lá, mano Tá, agora foi Mano, olha isso Que errado Eu achei que eu tinha pote, cara Eu jurei que eu tinha pote, cara Deixa eu fazer diferente Vamos começar de estática 26, 41 Duas kills já só Filha da mãe, cara Bom, a única vantagem Que é o AD Carry Apesar de ele ficar tão carregado Se ele não ficar tão Acima É papel, né, cara Então Ainda não é um torre Sério Eu vou, hein Não vou mais Não vou mais Não Por mais Alguma coisa boa, cara Pô, mas eu errando Farm assim Também não dá, né, cara Boa 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 Ela vai tentar pokear loucamente Ó Tomar cuidado Não levar stunzinho Se eles avançarem Não, não, não Ah, para que eu não matei ele, cara Porra, mano Tá ruim esse jogo, hein, galera Tá louco Quando ela flechou, não devia ter ido, tá ligado Deve ter ficado de boa É Jinx, 4-0, cara E eu 0-3, mano, que errado, velho O jogo começou muito errado, mano Ei, não Bom, pelo menos matou, cara Vai puxar a lane Ah, não Mano Mano, o que a galera tem na cabeça, velho Eu tô pedindo Sai, cara Nossa, mano Vai se fuder, velho Tomar no cu Vou farmar aqui, mano Eu preciso farmar, velho O cara tá lá levando minha lane Pau no cu dele, desculpa Eu tô puto, galera Sem toasted Vem aqui E ainda vai roubar algo Não vai avançar Vem lá Não vai avançar Tô precisando de farm, o cara tá adiantando a lane, mano. E garanti o meu farm, né, rapaziada? Ai, ai, gente. Eu odeio quando... Porra, mano. Bom, a vantagem da venda é o seguinte, né, cara? Não, cara, mesmo que o teu time esteja perdendo, se for levar pro late game, cara... Não devia ter upado o ER. Ah, mano, para que eu tô errando os farmers assim, velho. Fiquei em base porque fechei a estética já, depois que eu formar a salinha eu vou. Porra, mano, tive que daivar a torre e a coisa nem para, né? Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. Olha o chase dos caras, mano. E eu só tomei no cu porque eu usei o que antes. Se tivesse esperado, o cara não ia perdendo. Game sem graça. Ai, ai, ai. Ai, ai, gente. Vamos lá. Eu fiquei nervoso com essa coisa, mano. Vamos lá, rapaziada. 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 Sai. Me dá vida, amiga. Ai, amiga. Ah, tá aqui. Boa. Só saímos, só. Boa. Vou voltar aqui mesmo, já. Ah, indo para a espada do rei, né, mano? Dá banana aí, cara. Olha os caras, mano. Tá, eu parei aqui porque eu tava vendo o negócio. Caraca, como é que eu tô com essa vida, mano? Ah, para que deu ruim, gente. Eu não posso ficar tão perto assim, cara. Antes que dê ruim nessa bagaça. Não. Não. Devia ter virado para cima dela, não ter tentado fugir, cara. Daria boa. Ai, ai, gente. Os caras estão muito loucos nesse jogo, eu também, mas tudo bem. Isso aí é outro esquento. Vamos só farmar, né, cara? Farma que uma hora você volta para o jogo. Não, mas até que eu tô bem, cara. Logo, eu fecho a espada do rei. Ah, ela não fez bota ainda. Eita, mano. Vamos levar a torre, né, mano? Mano, o que que os caras estão lock das ideias, mano? Vamos lá. Será que o Coisa está vindo aqui, hein? Cadê? Caralho! Nossa, se vocês tancarem eu vou pra cima Droga Deu maior confusão Eu já sei que eu joguei pra longe e eu errei, cara Eu achei que ia dar dano Tipo, podia dar um pouquinho de dano, mas é muito pouco Mano, a gente continua abusando assim, a gente perde, cara As Master tá levando a torre, beleza Vamos lá, rapaziada Bom, a gente levou o bote, tá tranquilão ali, né Tá todo mundo sem nome pra mim, esse mesmo, proto Sumiu a mulher, hein, gente Arregou Acho que eu não passo pela parede, né Não Eu sempre acho que passo e nunca passo, cara Cara, tá nível 14, mano Como assim, mano Quem que criou esse monstro, não? Fui eu, cara A gente tava em nível mais ou menos igual Boa Manter essa linha aqui puxada, né, mano Tudu G, viu que eu errei o Ah, mano Aí você me ferra, né, mano Tinha que vir junto, cara Amiga, você é uma soraca, amiga Mesmo que eu estivesse sozinho Eu peguei o E de volta sem querer, velho Ah, não, 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 não O Master foi lá caçar a borboleta, cara Errei Um Olha essa soraca, velho Ah, não, 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 não O que eu tô só aqui, né, cara Eu tô 3 barra 7, tô bem Essa puta tá forte E o pior que não foi a gente que deixou forte, cara Foi depois, mano Tipo, eu tava mais ou menos igual, é Ela não tava Ela tava na minha frente, mas não Não é Esse tanto Vai chegar uma Vai chegar uma Evelyn aqui Boa Boa Sai Bom Não tinha muito o que fazer, né, cara Dá Dá um Prenta Prenta pra ela que tá muito Isso Olha o cara Cara tá pistola, mano E o cara para pra farmar Em vez de bater no inibidor Vamos ver Os caras não da FF Mas a gente tá falando Onde é o cara, velho Irmão Ahn O que eu vou fazer agora Fazer sedenta, vai Vamos de gume, né Pampampampampampampampam Pampampampampampampampam Ó o louco, véio Vai ter penta? Entendi. Você é louco, Cachoeira? GG. Bom, é isso aí, galerinha. O jogo até que foi tranquilo. Embora a gente tenha, né, perdido a lane. Acontece essas, galera. Se gostou, larga aquele joinha. Se gostou bastante, são dos favoritos. E se inscreva no canal, se não é inscrito, para acompanhar esta série. De lolzinha é hora de dar tchau. Então, tchau.